Boa transmissão, menino. Um beijo pra Liciane que já tá conectada aqui com a gente, Liciane. Valeu pela audiência. Aquelinha pra cima, Tricolor Paulista. Bola dentro da área. Iaia de cabeça! Gol do São Paulo! Sai na frente o Tricolor Paulista. A jogada que começa pelo lado esquerdo. Ai, ai, ai. Pegou essa bola de novo. Tocou na pérola. Na verdade, quem recebeu foi a Isa. Tentou o chute e faz uma defesa incrível, rapaz. Tricolor Gaúcho. Falta muito bem cobrada pela Rafaela. Pegou bem. Vai lá, Mila. Outro levantamento. Vem a zagueirona Patrícia tentando pegar essa bola. Corta do jeito que dá. A Thay. Cobrança de falta. Rafaela mandou direto. Teve desvio. Faz a defesa. Eu pensei que essa bola tinha entrado. A tentativa da Patrícia agora. Oito abram o placar e desistam de jogar. Vão tomar a virada e nos últimos minutos vão correr. Aquecimento das jogadoras do São Paulo ali que pode pintar mais mudanças nessa segunda etapa, Mila. É, rapaz. Tem jogadora do São Paulo prontinha no momento que balança as redes. Está dentro. É gol da Duda Rodrigues. Gol do São Paulo. A jogada aqui começa pelo lado direito. Entrou na área. Mandou o balaço. Passando por todo mundo. Chegou também ali. Mais uma tentativa aqui. Defesa incrível. A Marcele voou. Fez uma ponte ali bonita. Eu estava procurando aqui. No gols, uma jogadora que participou muito. A Patrícia Camisa 4. Acho que a gente pode ouvi-la. E é a líder da equipe. Mas é o São Paulo que chega agora. Está ali. A gingou para um lado. Para o outro. Pé na esquerda. Fechou bem a zaga do Grêmio. Agora sim, é gol. Gol do São Paulo. Aproveitando o vacilo da zaga. Estava lá. Certinha. Posicionada no lugar. Correto. A bola sobrou para ela. Camisa número 11. Paola. Esse momento é seu. Pode comemorar. Paola Camisa.